Cidade Amaral TV Online Cansado de andar sozinho pelas madrugadas Sem sonhos, sem planos na vida, sem pensar em nada Mas de repente em meu caminho apareceu você Sorrindo me abraçou bem forte e começou a dizer Foi você que fez amor comigo, foi você que me deu atenção Foi você que me pôs no paraíso, foi você que me abriu seu coração Foi você que fez amor comigo, foi você que me deu atenção Foi você que me deu atenção, foi você que me abriu seu coração A vida é como uma onda, ela vai e vem Jamais eu esperei um dia encontrar meu bem Num caminho tão deserto eu me deparei Contigo a felicidade agora encontrei Foi você que fez amor comigo, foi você que me deu atenção Foi você que me pôs no paraíso, foi você que me abriu seu coração Foi você que fez amor comigo, foi você que me deu atenção Foi você que me pôs no paraíso, foi você que me abriu seu coração Foi você que fez amor comigo, foi você que me deu atenção Foi você que me pôs no paraíso, foi você que me abriu seu coração Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, por aqui sou eu Magrini Ao vivo né, para todo o país, para os quatro cantos do mundo Você que tá aí lá do outro lado me assistindo Meu boa noite especial para você, muito obrigado Viu, pelo carinho e pela sua atenção E na técnica aqui, olha só Quem veio dar uma força aqui para o Magrini O meu querido amigo, vovô Amaral Tá na técnica de som, operando o som E é ele, viu, tá bom Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês De norte a sul, leste a oeste Os quatro cantos do país Assistindo o programa do Magrini Show Muito obrigado a vocês pelo carinho E aqui a minha parceira Jane, né Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui também Ela vai entrar em cena também no palco Para cantar suas lindas canções, né Que bacana Tá todo mundo aí esperando o Magrini Lá em Caçapava do Sul O meu amigo Ed Moreno, da Rádio Pôr do Sol Ele, ele acabou de falar comigo agora nesse instante, né Ele que é líder de audiência pela Rádio Pôr do Sol Cantor, compositor, maestro, guitareiro, né De primeiríssima qualidade Ele tá assistindo o programa do Magrini Com toda a família, né Os cantores aí do Sul Um grande abraço a vocês, meus irmãos Obrigado pelo carinho, viu É, Ed Moreno Logo, logo você vai estar aqui também Pisando no palco aqui da Amaral TV Ô, Jane O que que você traz de novo aqui pra mim, Jane Já o comercial Muito bem Você que tá aí, ó É, na telinha Não sai daí Porque eu vou falar de você Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo aqui os artistas, cantores É, cantoras, né Pra vir aqui pro palco Pra cantar, animar esse palco aqui da Amaral TV Daqui a pouquinho Ô, Jane, por favor Você pode aparecer aqui Você é a minha assistente de palco Eu queria apresentar aqui a Jane Olha só que mulher bonita É, gente Jane, boa noite, Jane Boa noite Boa noite pra todos E um abraço a todos que estão nos assistindo É, legal Vovó Amaral, depois você me fala quantos milhões tem aí de visualizações Viu, por favor Que é pra mim passar aqui, né Pra mostrar pras pessoas Gente É o seguinte Eu queria falar pra você aí do Chaveiro Santa Bárbara Chaveiro Santa Bárbara Trabalha com chaves, né É Todo tipo de chave, né Que você Você precisar aí, né Pra abrir a sua casa, seu carro Deu problema na ignição É só você procurar o Chaveiro Santa Bárbara Tá bom? Olha só Chave comum Chave tetra Chave fotográfica, né Muito bem Chave automotiva Carros nacionais importado Eu vou passar o telefone pra você Pra você ligar pro Chaveiro Santa Bárbara Em qualquer lugar de São Paulo que você estiver Ele tem realmente uma assistência aí Que vai até a sua residência A sua empresa E vai resolver o problema Tá legal? Olha só 96694-5196 Chaveiro Santa Bárbara Tá bom? Agora acabou o problema, né Você Aquela coisa de você ficar com o seu carro Com ignição Com problema Olha só Aqui a gente faz ao vivo Muito bem Eu queria falar pra você agora também Você quer trocar os seus móveis, né Você que tá aí com problema Nos móveis e quer mudar Fazer uma Uma copa, né Uma cozinha Aquela coisa toda, né Uma sala de estar Um guarda-roupa Né É só você procurar Marcenaria Nascimento Marcenaria Nascimento Trabalha com móveis Planejamento Guarda-roupas Armários Conzinha Banheiros Laca E pátina Em várias cores Tá Legal Tudo em 10 vezes Aceitamos todos os cartões de crédito Rua Eugênio Guidugli Número 1402 Jardim Castro Alves São Paulo Telefone meu amigo Minha amiga Pra você ligar E pedir aí o seu guarda-roupa, né De fabricação Diretamente da fábrica É o 5662-5581 Muito bem Repetindo 5662-5581 WhatsApp Opa É 99406-3703 Marcenaria Nascimento Há mais de 40 anos No mercado Muito bem Queria falar pra você o seguinte O e-mail, né Marcenaria JRNascimento Arroba Gmail Ponto com Ah, você quer o site? Passo pra você também www.marcenariajrnascimento.com.br Aí você vai encontrar aí os móveis de primeira qualidade, viu Marcenaria Nascimento Há mais de 40 anos atendendo aí os clientes Paulista Muito bem Eu quero falar pra você também agora Você que anda aí preocupado porque bateu o seu carro, né Olha só Agora não é mais problema não Não fica nervoso aí no trânsito, rapaz Porque se ele tomou uma cacetada, né Amassaram o teu carro Agora tem solução É verdade Preço, olha E tudo isso você pode pagar em 3, 4 vezes sem juros no cartão de crédito Eu tô falando pra você da funilaria e pintura Papai Noel São Bonifácio É isso mesmo Funilaria e pintura Papai Noel São Bonifácio Trabalhamos com nacionais importados em geral Restauração de para-choque Polimento e cristalização, né Telefone 59737139 WhatsApp Pra você Deixar o seu carro novinho em folha É o 991056710 Rua Professor Hermínia Sampaio Número 19 Parque Grajaú São Paulo Altura da Avenida Dona Belmiro Marim Ao lado do Banco do Brasil Eita, muito bom Gente, legal, né Vocês querem ouvir música? Cadê a cantora Jane? Cadê ela? Por onde anda Jane? Bom, essa cantora, ela vem, né Se destacando cada vez mais As músicas dela tá tocando na Rádio Puro do Sol Do meu amigo Edi Moreno, né Tá tocando também na Rádio Boituva No programa da Cleide Regina Tá tocando em outras emissoras de rádio Se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia todo falando aqui Nas emissoras Está tocando em mais de 200 emissoras de rádio pelo Brasil É um grande sucesso, a Jane E eu vou chamar ela aqui pra cantar Um dos maiores sucessos dela Que tá realmente, tá bombando nas redes sociais E tocando em todas as rádios Então, vem pra cá, Jane! Me vira do avesso Me faz como no começo Me vira do avesso Que eu deixo, que eu deixo Me pega em seus braços Me faz, faz um regaço Me abraça e me amassa Me amassa, me amassa Me amassa minha roupa Me deixa louca Me estrega em sua boca Me ama, me ama Me vira do avesso Me faz um carinho Me chama bemzinho Me ama, me ama Me vira do avesso Me faz como no começo Me vira do avesso Que eu deixo, que eu deixo Me pega em seus braços Me faz, faz um regaço Me abraça e me amassa Me amassa, me amassa Me amassa minha roupa Me deixa louca Me estrega em sua boca Me ama, me ama Me vira do avesso Me faz um carinho Me chama bemzinho Me ama, me ama Me chama bemzinho Me ama, me ama Me chama bemzinho Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, me ama É, sucesso, Jane Muito bem Boa noite, Jane Boa noite Jane, essa música Me vira do avesso Tem gente por aí Que está realmente Se virando do avesso Pois é, né? Quer falar disso aqui? Pois é, Magrini, é isso aí. Em Vira do Avesso está tocando bastante, né? Graças a Deus e aos nossos amigos radialistas. E aqui também na Vovó Amaral, nosso amigo também Stênio, né? Todos aí que consideram a gente. E o Ed Moreno também, lá em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço para todos, né? Para todos que estão nos divulgando. Passar para você. Janine, eu sei que tem muita gente que está esperando o alô dela, né? Que você vai mandar um salve para ela, né? Claro. Mas daqui a pouquinho você vai falar, tá bom? Tá jóia? Combinado? Eu não sei se eu tenho gente de pegar essa ficha aqui, Janine. Você pega para mim, por favor, Janine. Isso, muito obrigado. Olha só. Vovó Amaral, lá no Rio de Janeiro, estão com telão. Tem mais ou menos, acabei de receber aqui um WhatsApp, Rio de Janeiro, viu? Lá em Leme. Tem 280 e poucas pessoas assistindo nós lá, viu? Lá em Leme. Um grande abraço à galera do Rio de Janeiro, né? Maravilha. Eu queria mandar um abraço aqui também para o Adalto Araújo e Agostinho, né? Ayrton Vidigal, meu amigo Ayrton, aí do Rio de Janeiro também, ele que está nos assistindo. Um abraço para você, grande cantor, compositor, viu? Um abração para você, meu amigo. Obrigado pelo carinho, viu? Também eu queria mandar um abraço aqui para o doutor Virgílio, da Clínica Veterinária, né? Muito bem, também aí do Rio de Janeiro, da Clínica Veterinária. Deixa eu ver aqui. Bravete. É uma rede de clínica por todo o país. A rede de clínica veterinária Bravete. Muito bem. Rio de Janeiro. Está nos assistindo? Também eu quero mandar um abraço aí para todos que... Meu amigo Palhares, Palhares do Acordeon, Rio Grande do Sul. Ô, Palhares, você uma hora vai vir aqui pisar nesse palco, rasgar aquela sanfona aqui, viu? Muito bem, eu quero você aqui pisando no palco da Amaral TV, no programa do Magrini Show. Ô, Jane, você viu aqui quantas pessoas... Olha, 280 lá em Prédio Leme, né? Já pensou? Esse povo não tem o que fazer não, né, Jane? Não tem o que fazer, rapaz, assistindo o Magrini? Ô, gente, que negócio é esse aí? Índia do Brasil. Cadê você? Índia do Brasil. A minha amiga Índia de Portugal também, né, Jane? Índia Souza de Portugal. Nossa amiga lá em Paraná... Ô, meu amigo... Sônia Pereira. Sônia Pereira. Né? Isso. Que mais? É tanta gente, Jane. É muita gente. Faz o seguinte, você... Olha, você quer que eu mande um alô para você? Você sabe que o Magrini não tem bola de cristal, né? Então, faz o seguinte, manda... Olha, manda o seu pedido aí. Olha, eu quero... Manda um alô para mim, para a minha família. Entra no WhatsApp aí da Amaral TV, é isso, Jane? É, é isso mesmo? Fala aí com o vovô Amaral, né? É, então... Dá um like, entra lá no YouTube. Fala assim, Magrini, olha, eu estou te assistindo aqui. Legal, bacana, ok. Tá bom? Criança Pava do Sul está em peso lá, tá? Na raio, né? Lá nos estúdios da... Na querência. Na querência do meu amigo Edi Moreno, né, Jane? Lá está, todo mundo lá. No telão. Edi Moreno, depois você me fala como é que está chegando aí, viu? Se o Magrini cresceu mais, está mais barrigudo, está mais bonito, se está mais feio... Ô, Jane, fica à vontade, pode falar o que você quiser aí. Então, né? É isso aí. Um alô para toda a família também, né? Nosso irmãozinho lá em Serquilho, né? Luiz Antônio. Luiz Antônio, muito bem. Para toda a família, né? Para o nosso amiguinho, Matheus. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Justino Dias, Sílvia, né? A esposa do meu mano aí, do Justino. Um abraço para você, viu, Silvia, para a Tânia, Alexandre e também para o Leandro. E para o pequenininho, né? Deixa eu chamar. Lucas. Lucas. Muito bem, por Lucas. E ainda lá em Serquilho, né? O Júlio, né? Muito bem. Ele está assistindo lá com o Luiz Antônio e para a sua neta também, Jennifer. Jennifer. Maravilha. O meu diretor, o cantor, já está na agulha. Já tem artista aqui, já no Estúdio 2. Bom, Jane, faz o seguinte, eu gostaria que você... Quer que eu fale? Você chama, Jane. Quer que eu chame? Claro, com certeza. Deixa eu passar aqui a vez para a Jane. Jane, por favor, pode chamar nesse microfone aqui. Preparado, nosso amigo? Agora com vocês, Diego Nil Show. Diga sim pra mim. Diga sim pra mim. Levanta o copo, levanta o copo, quem tá apaixonado, vai. E a soma de três corações todos são enganados. Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. As vezes me pergunto por que... Quando você volta insensata, eu vou cair. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E feche os olhos, vejo sua boca. E eu vou cair. E eu vou cair em teus braços, peço pra não ir. E coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir. Eu não quero dividir teus lábios. Me diz o que faço. Eu vou ser só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. O amor, o amor dividido. É show. É sucesso. Muito bem. Tá legal. Essa déjà-coup mostra e canta pra você. Aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem. Segura aí. Aquele que levou um chifre e foi traído. Traído por... Legal. Meu amigo. Valeu, obrigado. Rapaz, seja bem-vindo. Você é o cantor. Seu nome? Diego. É o Diego, muito bem. Eu perguntei porque o Magrini tá ruim de memória. Eu comprei um remédio que é pra tomar, que é bom pra memória. Mas eu esqueço de tomar o remédio. Então, rapaz, me diz uma coisa. Sucesso pelo Brasil... Como é que tá a sua agenda de show? Ixi, agora que tá chegando o carnaval aí, ó. Lotada a agenda de show. Tá bombando, né? Carnaval aí, ó. Vão arrebentar a boca do balão, hein? E depois que você passar aqui pelo programa do Magrini Show, aí você não vai ter mais sossego. O telefone vai tocar direto, viu? Vai ser mais sucesso ainda, hein? Mais sucesso. Mais estourado. E eu quero 20% da comissão do seu show. Opa, muito obrigado. E você vai tá comigo aí nos palcos da vida aí por aí, hein? Maravilha. Você vai tá comigo, hein, cara? Arrebentando a boca do balão pra galera aí. Beleza. E agora essa música, Djavu, você é o clone, não é isso? Eu faço o cover da banda desde agora. Ao cover. Isso, né? Há um pouco tempo aí, né? Mudei um pouco a minha carreira musical. Que bom, rapaz. Que maravilha, né? Eu faço o cover do Michael Jackson também, né? Do Michael Jackson. Eu faço também. Então, depois que tu cantar, tu não vai embora não. Vamos ver se vai vir mais os artistas, que tá vindo mais gente aí pra cantar. Se o tempo realmente nos ajudar, o tempo, eu vou chamar você pra fazer aqui uma palhinha aqui do Michael Jackson aqui. Eu faço ao vivaço aqui, só na capela. Você vem? Faço. Faz mesmo? Eu danço e canto aqui só na capela pra vocês. Ao vivaço. Maravilha. Isso é coisa boa, né? Igual o vovô fala, quem sabe faz ao vivo, né, vovô? Quem sabe faz ao vivo. Eu tenho um comunicado, né, aqui do meu amigo Ed Moreno, lá de Caçapava do Sul. Mas antes, você... Qual é a próxima que vai vir agora? Tu quer cantar agora ou tu quer cantar depois? Não. Pra esquentar mesmo. Beleza. Então, com vocês, deixa eu falar aqui bem alto, viu? Tapa os ouvidos. Diego Nils. Com vocês. Diego Nils. É show! Vamos lá, galera! Joga a mãozinha pra cima. 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 Joga ela fica próximo. Joga ela com lá. Fica clara. Joga ela com bichada. Soca, 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 vem, soca, 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 vem Soca nela, nela, neném Van da deja vu é show Joga a mãozinha pra cima, grita Ei, 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 ei Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Bola na bolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Rebola, remexe pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bundinha Joga pra cima, bate palminha Comigo vai! Soca, soca, soca 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 Ei, 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 banda, beija, o mundo é show Toda unha ao cima, ei Vem chegar mais perto, vem me conhecer Essa unha tá linda, ela vai mexer Ela com dança, olha que tensão Calma na bolada, vai mexendo o bar Vem chegar mais perto, vem me conhecer Todas as meninas vão enlouquecer Ela com dança, olha que tensão Calma na bolada, vai chamar atenção Ela pega a mão, põe na bundinha Joga pra cima, bate palminha Ela pega a mão, põe na bundinha Joga pra cima, na palma da mão Vem soca, 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 soca dela também Soca, 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 soca dela também Soca, 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 soca nela, nela, neném Mandanejado é show Amor dizem Portugal Show da rodinha pra cima Ei, 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 ei É show! É show! E a mãe chamada! Eita, maravilha, maravilha! É sucesso, meu amigo! É show, rapaz! Rapaz, você é bom, meu irmão! Obrigado, cara! Coisa boa! Meu amigo, olha, vou te falar, viu? Eu já tenho recebido aqui, cantores aqui, mas que você colocou aí sobre o Ibope, já foi para 49 milhões de visualizações! Obrigado, valeu! E por isso eu vou chamar você depois para fazer aqui uma apresentação aqui do Mike Jackson! Só na capela, hein? Só na capela! Tem coragem? Tem, eu ao vivar isso aqui, ó! Você é artista, artista tem coragem de tudo, não é? Então, olha, o pessoal lá de Cochila, quero mandar um abraço! Jânia Cochila! Cochila, Caçapava do Sul! Meus amigos, muito obrigado, viu? A todos vocês, está todo mundo aí em Caçapava do Sul, na querência, olha só, dos estúdios da Rádio Pôr do Sol, em Caçapava do Sul. Edi Moreno, meu amigo, gratidão a você, viu? Muito grato a você e a todos os amigos gaúchos e gaúchas, viu? Aqui, Jânia Cochilas, né? Eu vou tomar as cachaças aí, viu? Em janeiro, em 2021, eu vou estar tomando cachaça, viu, Edi Moreno? Prepara um barrizão aí para mim aí, que eu vou, eu e a Jânia. A Jânia, de um lado, ela vai beber leite, né? Que ela não bebe cachaça e eu vou tomar cachaça mesmo aí, entendeu? Levar um violãozão de sete cordas, que é para a gente cantar uns modão aí junto. É negro ferrão, né? É o que rasga gaita aí, né? É tanta gente boa que tem aí no Sul, aí, rapaz, que toque aquela beleza, viu? Maravilha. Ô, meu amigo. Valeu. Como é que faz para contratar você? Ah, o meu telefone, peraí. Deu um branco aqui. Ele vai caçar o telefone que deixou lá... Se eu pegar a cola aqui, né? A cola, isso, pega a cola aí. Enquanto isso, enquanto ele pega a cola, eu queria falar para você aí de Goiás também. Eu tenho muitos amigos que moram em Goiás, né? Goiânia, Minas Gerais, Belo Horizonte. Você aí de Pau dos Ferro, né? Rio Grande do Norte. Meu amigo da rádio de Obelisco. Muito obrigado. Aí o Janaíno Oliveira, também aí da rádio de Obelisco, lá do Rio Grande do Norte. De Pau dos Ferro. Quero mandar um abraço também para a galera da Paraíba, João Pessoa. Alô, João Pessoa. Logo em breve o Magrini e a Jane vai estar por aí, viu? Para a gente pescar uns caranguejos. Aí no mangue. Quando fala de caranguejo, a gente fica assim, olhando para a minha cara. Caranguejo, caranguejo, caranguejo. Siri. Coisa boa. Não é, comadre? A senhora já comeu caranguejo? No espeto? Nunca, nunca. Eu já, eu já. No espeto? Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Sou de Campo Grande, né? Tu é do Mato Grosso, macho? Eu amo pescar. Rapaz, tá assim de gente do Mato Grosso lá, né? Nos assistindo a gente lá, viu? Tá mil lá, hein? Manda um alô para o professor do Mato Grosso. Valeu, galera do Mato Grosso. Só aí, ó. Um beijo, um abraço para vocês aí, beleza? Valeu pela audiência aí, galera. Show! Esse cantor aqui é sucesso nacional, viu, gente? Obrigado, gente. Por onde ele passa, ele faz o arraso. Meu amigo, telefone para contato, por gentileza. É 11 São Paulo, né? 9 5 8 0 3 0 7 8 3. Repetindo. 11 São Paulo, 9 5 8 0 3 0 7 8 3. Olha, eu recebi uma ligação, uma vez o cara perguntou para mim assim, né? Magrini, você canta em velório? Eu falei, canto. Eu também canto. Eu canto em velório. Meu amigo, o cantor tem que estar onde está o povo, né? Então, o caboclo estava lá assim deitado, lá no velório, e eu cheguei, né? Com o violão, e o cara cantaram entre tapas e beijos, né? E o velhado, e o velhado dormindo lá. E eu estou lá com a viola, né? Cantando. Quando chegou nessa sepultura, sabe que jogaram o velho lá embaixo? Eu quase que vou junto. Eu escorreguei, rapaz. O cara me puxou. Foi engraçado demais, viu? Essa cena. Pena que não gravaram, né? Mas é legal. O importante é você levar alegria para o povo, né? Animação. Através da música e da dança, né? Igual eu sou cantor e dançarino. Eu amo dançar também. É minha vida dançar também. Legal, meu amigo. Então, é o seguinte, meu querido. Vai tomar um cafezinho ali, viu? Não, vou tomar uma água. A nossa secretária está lá, viu? Tem cachaça aí, não? Cachaça, você dá a volta ali, ó. Lá no outro lado tem um barzinho nosso aqui da rádio. Ou melhor, da TV. Pede lá para o Souza que ele serve para você. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu chamo você daqui a pouquinho. Tá bom? Um abraço. Sai por aqui, ó. Isso, legal. Por onde anda a cantora Jane? A Jane, ela deu uma saídinha ali. Ela foi tomar um cafezinho, né? Um refrigerante. Mas daqui a volta. Bom, eu queria mandar um abraço aí para você. Daqui a pouquinho tem um cantor aqui. Não sei se ele já chegou por aqui, né? O cantor Tony César. Tem mais... Ô, Jane. Quem chegou aí para cantar o quê? Mais? Tá a caminho, né? Começou a chover na Zona Leste de São Paulo. Aí o trânsito para, os cantor ficam parados também no trânsito. Não é assim? Bom, legal. Deixa eu mandar um abraço aí também para o pessoal da Rádio IDM, né? Né, Jane? Rádio IDM. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos aí do sul, né? Da Rádio IDM. Também da Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza também. Muito bem. Pessoal também aí da Rádio Cabo G de Natal, também que está nos assistindo. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu mandar um alô também à galera lá da Bahia. Cansansão na Bahia. Ipirá. Cruz das Alma. Itabuna também. Em peso aí assistindo a gente. Um grande abraço para vocês, né? O meu amigo também, Davi Ferreira. Lá da Rádio Moreno de Pernambuco. Ele, Milton Lucena, Nando Black, também está nos assistindo aí. O meu amigo também, Wagner Martins, da empresa Translux. Muito bem. Wagner Martins, da empresa Translux. Um abraço aí para você, viu? Muito obrigado pela audiência, né? De vocês estarem nos assistindo, né? Maravilha. Bom, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho. E o nosso programa vai até às 20 horas. Às 8 horas da noite. Acompanha aí o Magrini que vai sair muita coisa boa. Tá legal? Deixa eu mandar um abraço também ao meu amigo Itamar Terranova. Itamar Terranova, né? Ele também está nos assistindo. E o Itamar Terranova, ele faz um trabalho fantástico aí de produção, né? De reprodução de CDs. Se você quer fazer as suas cópias de CDs, é só procurar o Itamar, viu? Entra no Google Itamar Terranova que você vai ver lá. Está aqui o telefone dele? Não? Então está. Só está um nome só, né? Itamar Terranova, é isso? Mas tem no celular, está marcado o telefone dele. Aí está. Eu vou passar aí para o pessoal ver também. Daqui a pouquinho eu passo o contato aí do Itamar Terranova. Deixa eu mandar um abraço também, né? O que mais? São tanta gente, né, rapaz? Hã? É bom. Aqui, olha. Bom, está aqui. Ah, está. Isso aqui é outra coisa, né? Nosso amigo, né? O meu amigo também, ele, o Bonifácio. Um abraço aí para o Bonifácio. Para o Yalas, do Chaveiro Santa Bárbara. E também o meu amigo, né, o Nascimento, né? Da Marcinaria Nascimento. São os nossos patrocinadores aí. E se você... Ah, o meu amigo Regis Music. Ele que tem um estúdio de gravação. Se você quer gravar o seu CD, procure esse nome. Regis Music, tá? Esse eu vou te falar. E o bom é que você vai gravar com ele. Ele tem lá um litrão de uísque. Enquanto você está gravando, você está bebendo. Daqui a pouco estão os dois mamados. Mas a gravação sai perfeita. Eu não sei, rapaz, como é que pode, né? O cara está lá gravando, tomando isso. E a gravação sai maravilha. Oh, coisa boa, viu? No dia que eu fui gravar lá no Regis, nós secamos com um litro de uísque, viu? É. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo, pastor. Que ele vai estar aqui, olha, no próximo programa. Ele. Muito bem. Cristóvão. Um abraço a você, meu amigo Cristóvão. Um abraço também ao Arlen, né? Arlen, seu filho, que é cantor. Ele fez uma cirurgia na boca. Mas logo, logo ele vai estar aqui para cantar também bonito. Tá bom? É isso aí. Oi, 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 Jani. É, sou eu? Bom, você já viu um cara que canta apresentar ele próprio? Então eu vou me apresentar, eu, Magrini. Vamos lá. Maestro. Veja bem, preste atenção Você foi quem feriu meu coração Foi você que quis assim Agora você quer voltar pra mim Não dá mais O que passo, passo, não volta atrás Você feriu meu coração Sem motivo, sem razão Agora quer voltar Quer voltar Quer voltar pra mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Deixa bem Breste atenção Você foi quem feriu meu coração Foi você Que quis assim Agora você quer voltar pra mim Não dá mais O que passo a passo não volta atrás Você feriu meu coração Sem motivo, sem razão Agora quer voltar, quer voltar Quer voltar pra mim Muito bem, essa música aí, vou te falar Tá um sucesso, rapaz Tá tocando também lá na rádio Puro do Sol Em Caça Pava do Sul No programa do meu amigo Ed Moreno Maravilha, né? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Glorinha Modas Glorinha Modas, um abraço pra você, minha irmã Muito obrigado, viu, pelo seu carinho Prestou atenção E também pra galera aí do grupo Família Puro do Sol O grupo do WhatsApp também Amigos do Magrini Show Do WhatsApp Magrini Palco MP3 Um grande abraço a todos vocês Olha só que rima, deu até um rima gostoso aqui A minha amiga Maria, né? Ela falou pra mim hoje Falou, Magrini, vou chegar cedo do trabalho Eu vou falar com o patrão Pra chegar mais cedo Pra ter assistido É, Maria, você é demais, né? A Maria Luiz, né? É Luiz mesmo? Maria Luiza Munhões, né? Maria Luiza Munhões Olha, muito obrigado Um beijo no seu coração Mandar um beijo também Pra minha amiga Zefinha, né? Zefinha lá de Maceió Ela que mora em Maceió Ela falou, Magrini Aqui tá todo mundo doido Aqui ouvindo seu programa Ouvindo seu programa Todo mundo doido Mas você fica doido não Viu, Zefinha? Pra ouvir, pra assistir o programa Não, pelo amor de Deus É o Magrini, sou eu Quem? Ô, diretor Você já ouviu essa? As pessoas Eu tenho uma colega minha Que falou Que tá todo mundo doido Lá pra assistir o programa Doido Ah, Maria Eu falei que você disse não, né? Maravilha Gente Eu queria falar pra você aqui O vovô Amaral Ele é engenheiro, né? E fez uma invenção aqui Que só ele realmente sabe fazer A patente é dele Foi ele que criou, né? E é fantástico Você que gosta de ir pra praia Você que quer fazer uma viagem Longa Presta bem atenção No que eu vou falar pra você Olha A gente brinca tudo Mas na hora de falar sério A gente fala sério, né? Olha Uma engenharia que ele fez aqui Que realmente É Vale a pena você adquirir Né? Você pode levar pra praia Você coloca no bagageiro Do seu carro Coloca no porta-malas É um É um É uma É uma peça, né? Que ele montou Com toda a sua criatividade Suporte pra rede Né, vovô? Suporte pra rede de praia Então o que acontece? Olha só Ele fez aqui uma promoção fantástica Você Só a rede Presta bem atenção No que eu vou falar aqui agora A rede vale Mais de 200 reais Bem mais Tem gente que vende essa rede Essa rede que tá aqui, ó É 400 pau, né? Por aí, né? 500 reais Mas ele Ele É Tem muita coragem, né? Ele falou Não, eu quero ajudar Os viajantes Que andam por aí Eu vou fazer essa rede Por 300 reais E vai junto com o suporte Vai deitar na rede agora? Olha lá Ele tá deitado na rede, né? É o diretor, tá vendo? O diretor Olha lá Isso é uma vida boa, né, rapaz? Quem pode, pode, né? O nosso diretor Está deitado na rede Tá balançando Coisa boa, viu? O Ed Moreno Tá vendo aí? Vocês aí do sul Então É Então É 300 reais A rede com suporte Quer mais? Então É só você ligar Ô Ô Meu diretor Liga Liga no seu telefone É isso? Qual? 988 58 65 44 Aí É só você, né? Ou então Se você também quiser ligar Pro Magrini Eu passo O comunicado Já vou ganhar Uma comissão em cima também Que eu não sou besta Muito bem Tá aí, gente Como é que tá o programa? Como eu tô chegando aí? Tô chegando barrigudo Bonito Sarado É Mostra aí Do que é melhor Do que mostrei eu aqui Ai, ai Maravilha Ô Jane Deixa eu fazer aqui Um comercial aqui Rapidinho aqui Né? Dos meus parceiros Eles que Estão aí Né? Nos apoiando Né? Também, né? Você é comerciante Se o teu comércio Não tá indo pra frente Né? Não tem macumba aí não Viu? A macumba é que você Não tá fazendo a divulgação Certa no lugar certo E o lugar certo Pra você fazer a propaganda É aqui Na Amaral TV Viu? Tá certo? É só você procurar o Magrini Ou então nossos parceiros aqui Qualquer parceiro Que você procurar aqui É bem-vindo Viu? Então É o seguinte Entre em contato com o Magrini No 966 535 5 617 Que você vai ver O que vai acontecer Com o teu comércio Olha, esses aqui Que eu tô aqui divulgando Né? Os amigos Tem gente aí Que não tá tendo nem sossego O telefone Não para de tocar É Realmente Viu, Gene? É desse jeito Que tá acontecendo Então, graças a Deus Tá tendo êxito No comercial Que eu tô fazendo aqui Com o papel na mão Tá? Na mão Na próxima semana A gente vai lá Filma a loja Do cidadão E nós joga aqui O diretor Ele já me deu Essa ideia Pra gente colocar aqui No computador Então já vai soltar O comercial Vai ficar mais fácil Pra mim Porque eu não vou ficar aqui Chamando o comercial Já solta direto Então preste bem atenção Eu quero falar pra vocês aqui Da funilaria pintura Papai Noel São Bonifácio Muito bem Agora acabou aquela coisa De você bater seu carro Por aí E sair arrumando encrenca Não, não precisa disso não Bateu teu carro Opa Você já sabe Já sabe onde vai levar o seu carro Na funilaria pintura É Bonifácio Papai Noel Bonifácio Eu vou passar o telefone Pra você ligar Agora E você falar Olha, eu escutei no programa Do Magrini Show Que você tem um desconto especial É isso mesmo Um desconto especial Olha só 5973 7139 Tá? WhatsApp É 991056710 Magrini Como é que eu faço Pra chegar até lá Eu quero levar meu carro Até a oficina Sem problema Rua Professor Hermínia Sampaio Número 19 Parque Grajaú São Paulo Essa rua fica ao lado Da Belmiro Marim Na altura do número 1291 Banco do Brasil Tá bom? Chega lá Bonifácio Olha Realmente trabalha muito bem Há mais de 35 anos Na profissão Funilaria e pintura Bonifácio Tem mais polimento E cristalização Tá bom? Gente Bonifácio Ele trabalha bem Eu te garanto Agora Por falar Eu queria falar pra você Meu irmão Minha irmã Que tá me assistindo Você que tá aí Com problema Na fechadura Da sua casa Da sua residência Da sua empresa Do seu carro Eu vou falar pra você Quando eu falar Qualquer tipo de chave É todos os tipos de chave Seja chave importada Seja chave nacional Seja chave comum Né? Seja chave Codificada Chave tetra Chave portográfica Isso não é um problema Tá? O problema é você ligar Pega o telefone E você liga Que já vai ser a solução Do problema Eu tô falando pra você Meu amigo Do chaveiro Santa Bárbara O telefone pra você Ligar no chaveiro É o 966 945196 E com certeza O problema Está resolvido Tá certo? Bom Jane Você já tem imóveis Na sua casa Jane? Não? Fala da marcenaria Nascimento Rapaz Marcenaria Nascimento Há mais de 40 anos No mercado Minha gente Há mais de 40 anos No mercado Muito bem Marcenaria Nascimento Trabalha com armário De cozinha Planejamento Guarda roupas Tudo em 10 vezes Sem juros Muito bem Aceitamos todos os cartões De crédito Ah o telefone Vou passar pra você 5662 5581 Ou whatsapp 99406 3703 Rua Eugênio Guidugli Número 1402 Jardim Castro Alves São Paulo Eu queria chamar agora aqui Mandar um alô Né? Hoje ali Muito bem né? O Antônio Muito Oh rapaz Meu amigo Antônio Da pizzaria É Esfixaria Pizzaria Esfixaria Can Ah é gan É gan né Jani Tá vendo? É gan Telefone Você vai ligar No 59723109 E tem um 997544159 O whatsapp É o 952884119 E você vai pedir A sua pizza Tá? Deixa eu mostrar aqui Um pouquinho Câmera Boa né? Aqui ó Aqui seu diretor Ah viu? Quando o senhor quiser pizza É só ir aqui viu? Tá Muito bem Pizzaria Gun Aí Muito bem Rapaz Eu fiquei bonito viu? Eita cara Bonito sou eu Olha seu diretor Deixa eu assim Grandão assim Que fica legal né? Até melhor pra mim Arrumar namorada Arrumar Comercial Muito bem Mara O meu amigo Ed Moreno Como é que tá chegando aí? Eu tô bem grandalhão aí na sua tela né? O Ed Moreno Rapaz Vou te falar viu? Eu quero mandar um abraço A todos os radialistas Do país O meu amigo O Jani Ele aqui né? O meu amigo também O Tony Como que chama? Rios né? Bonnie Rios Meu amigo Bonnie Rios O cantor também né? O Antônio Carlos né? Ivan Carlos Ivan Carlos Antônio Carlos também né? O cantor Muito bem O cantor Luiz Romântico Ele vai estar aqui O cantor Luiz Romântico No próximo programa Tá? Muito bem Deixa eu ver aqui também Billy Marcelo Ah o Billy Marcelo Muito bem né Jani? É Billy Marcelo Olha só Todo mundo aí né? Assistindo Magrinha De Manaus né? De Manaus Ô Billy Um abraço pra você viu Billy? O apresentador né? Cantou também Muito bem Mas tem o meu amigo aqui Do acordeon Já veio aqui já? Vem o Billy Ele mandou um abraço pra você Vovô Isso Exatamente Ô Billy O Dr. Amaral aqui O Dr. Amaral aqui O vovô Amaral Estava dando um abraço pra você Viu? Tá certo? Então olha só também Jani Quem tá aqui Olha Aqui a ficha Deixa eu ver aqui É tem um O meu amigo do acordeon Ele vem da rádio Noro É Aqui é rádio Nova Nova Bahia FM né? Ponto com ponto BR Que é do meu amigo Bonnie Rios né? Bonnie Rios Do acordeon Né? É É Palhares Palhares Prepara Ô Palhares Prepara aí o chimarrão Viu meu compadre Prepara o chimarrão E essa gaita aí Quando eu chegar no sul Lá em Caçapava do Sul Lá na Querência Nós vamos beber Até umas horas Viu? Exatamente Cantar uma rancheira aí Cantar umas músicas aí Do Teixeirinha né? Ô Jani O que que você vai cantar agora Jani? É só Ô meu maestro Tá pronto? Chama aqui a Jani Jani por favor Venha cantar depois Você deixa seu contato de telefone tá? Tá bom? Paixão que aperta, machuca e maltrata um coração A paixão, a paixão que mata e até nos faz perder a razão Paixão é diferente de amor Ela é ardente e nos faz sofrer dor Eita paixão que mata e até nos faz perder a razão Eita paixão que mata, pisa machuca e maltrata Eita paixão devasta, sofre essa dor que mata Eita paixão que mata e até nos faz perder a razão Eita paixão que mata e maltrata e deixa o coração carente Ai que saudade ingrata Só pura com bala de prata Paixão que aperta, machuca e maltrata o coração A paixão que mata e até nos faz perder a razão Paixão é diferente de amor, ela é ardente e nos faz sofrer dor Eita paixão que mata, pisa, machuca e maltrata Eita paixão devasta, sopra essa dor que mata Eita paixão ardente, deixa o coração carente Ai, que saudade ingrata, só cura com bala de prata Só cura com bala de prata Só cura com bala de prata Eita, nossa senhora Só cura as palmas aí Aqui o auditório tá super lotado, gente Valeu Bacana, obrigado aí pelas palmas, viu gente Viu aí, Janine? Olha só Magrini canta, mas não aparece uma alma viva pra bater uma palma pro Magrini Agora quando a Janine canta, porque é mulher, todo mundo bate palma Né, rapaz? Que coisa, viu? Né, diretor assim? Desse jeito, né? Então, me diz uma coisa Essa música aí, bala de... Qual o título dessa música, Janine? Paixão ardente Paixão ardente Nossa senhora E essa música tá tocando também, né? Lá na rádio Tá tocando bastante, né? Lá em Caçapava do Sul Na rádio Pôr do Sol Na rádio Pôr do Sol Só dá o sul, né Janine? Essa música, né? Olha só que bacana Tá muito boa, né? Ô, Edi Moreno, viu? E a nossa amiga também, Cleide Regina Que maravilha, viu? Cleide Regina Oh, Cleide Que loura bonita Né, Cleide Regina Nosso amigo também O Lisboa, né? Jackson Lisboa Lá em Brasília, né? Quando você fala Jackson Só lembra o Jackson do pandeiro Lá em Brasília, né? E o nosso amigo também Lá em Minas Dejaí Araújo, né? E o meu amigo E pra falar em Dejaí Araújo Um alô também pro nosso amigo Carlos Araújo, né? Lá no Rio Grande do Norte E tem um amigo meu também, né? Que é lá do Rio de Janeiro Ele que falou comigo essa semana, né? É o... Ayrton Ayrton Vidigal O Ayrton Vidigal também Tá tocando a nossa música Lá no Rio de Janeiro, né? É Então, são vários parceiros Que nós temos aí Eu quero mandar um abraço Pra você A todos os radialistas, né? Você aí, meu amigo Você, minha amiga Também Que divulga, né? Divulgadores Divulgadoras Que levam o trabalho Do nossos queridos amigos Artistas Eu muito obrigado Eu sou grato a todos vocês, viu? Não só pra tocar a música da Jani E nem do Magrini Pra tocar as músicas dos cantores Que estão começando aí a carreira Esses guerreiros, né? São bastante guerreiros Que tem aí pela estrada E eu, Jani Falar em guerreiro Vamos trazer aqui o Ed Moreno aqui? Opa! Será que ele vem? É só ele querer E a gente consegue trazer Ed Moreno Você tá convidado Pra vir aqui cantar aqui, viu? O nosso amor sucumbiu Aqui nesse palco, viu? Que essa música É a música Que marcou o Magrini, viu? O nosso amor sucumbiu Muito bem É a música das ciumentas É De todas as ciumentas do Brasil Muito bem, né? Então, Magrini Lembrando também, né? Do nosso amigo Ivanilson Almeida, né? Muito bem Que também divulgou o nosso trabalho Nosso primeiro CD Claro, claro E acompanhou a gente, né? Sim E pra filhinha dele Lívia, né? Ou é Olívia Acho que é Lívia É Lívia, né? É Lívia Um abraço, né? E pra esposa dele também Muito bem Um abraço pra eles E Janaína Oliveira, né? Lá no Rio Grande do Norte Você já mandou Mas aí eu também tô falando Um abraço pra todos, né? Os nossos amigos Então Você falou em Janaína Eu lembrei agora Sabe Janaína dos teclados, né? Lembra dela? Lembro Janaína dos teclados Se você estiver Se você estiver me ouvindo, né? Janaína dos teclados Entre em contato com o Magrini No meu WhatsApp, né? Porque o Magrini é pobre O Magrini não usa As de site Site é pra gente rica, né? Na época, o Magrini A gente tocou muito Janaína dos teclados Na rádio, né? Lembro sim, Janaína Tocamos bastante Mas Janaína Se você estiver me ouvindo Tá? Entre em contato com o Magrini Que eu preciso falar com você Tá bom? E também O Jânio O cantor, né? O cantor Das músicas românticas Ele, Célio Roberto Vamos trazer Célio Roberto aqui, né? Opa, um abraço Célio Roberto Isso, Célio Roberto É o Júlio César Prazer de conhecê-lo, né? Isso, né? Júlio César Da música Tu Então Vem aqui no palco também Meu amigo Cantar aqui Eu quero fazer um Fazer um Um bate-papo com você aqui Tá bom? Você tá convidado Tá legal? O cantor também Bartô Galeno, né? Ele canta a música No toca-fita do carro dele O Magrini Sim Já que a gente fala Igual o homem da cobra Então Vamos mandar um amor Pra o seu Davi Fica vontade Fica vontade Índia do Brasil E o Sérgio, né? O papai Lá na Índia, né? E o filho dela Pra toda a família, né? Pra Iraci Iraci, né? Amíria Pra toda a família da Índia, né? Um abraço, né? Vamos mandar um abraço Pra aquele rapaz Que vem aqui Que ele faz o chave, né? O Mário, né? É o Mário O Mário Mas Você vai apresentar o Mário agora? Ô Mário Vamos deixar pra apresentar você No Chaves Na terça-feira que vem Tá bom? Eu tô só mandando um alô pra você Daqui, tá legal? Não, não Na terça-feira que vem Porque você Aqui tá muito Você tá com pedido de galã Aí Senão vai chamar Muita mulherada E vai É, então Terça-feira você vem aqui Se apresenta aqui, viu? No seu personagem de Chaves Tá bom? Isso, legal Ô, Jane Oi O que que você vai cantar? O que que tem na agulha? Seu diretor A música Acorda Amor Aí pra Índia Opa Foi você que me ensinou com a Jane Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Foi você Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Eu já não aguento mais Ficar longe de você Estando longe de você Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a sofrer Vivo a sofrer Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Estando perto de você Eu me sinto tão feliz Estando perto de você Vejo tudo azul Vejo tudo azul Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Foi você Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Eu já não aguento mais Ficar longe de você Estando longe de você Vivo a sofrer Vivo a sofrer Eu juro Vou sempre te amar Aqui ou em qualquer lugar E nunca vou te enganar Porque te amo Porque te amo Foi você Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim Foi você Foi você Foi você Foi você quem me ensinou A ser assim É sucesso Muito bem Sucesso Jani Olha as palmas Jani da plateia Vem pra cá Magrini cresceu Cadê o Magrini? Aí apareceu Muito bem Essa música Qual o título dessa música mesmo? Então Essa música é uma versão Minha Versão sua E o título Porque te amo Ela é uma versão de Mami Blue Porque te amo Atenção Brasil Olha Você aí Que tem casa de show Que trabalha com Artistas Cantores Cantoras Então presta bem atenção Jani Magrini Nós temos uma banda E nós trabalhamos Por todo o Brasil Em todo o país Se você quiser nos contratar Pra gente fazer a festa Eu estou aí com Uma galera Além de Jani Magrini Tem outros artistas Que o Magrini Apresenta eles No palco Cantores de músicas Músicas internacionais Músicas nacionais Músicas sertaneja Forró Músicas pra todos os gostos Vaneirão Música gaúcha São vários estilos Que você curte Que nós temos Cantores realmente Apropriado E apresentável Pra esses eventos Então você que tem Casa de show Presta bem atenção Entre em contato Com o Magrini Se você quiser nos contratar Entra pelo WhatsApp Que é o 96653 5617 Esse é o contato Do Magrini Pra você nos contratar Pra show A gente viaja O Brasil É isso Jani? É isso aí O Brasil você vai também? O Brasil todo Então pronto É só nos contratar Que a gente vai Vamos até de jegue De jegue De montar no cabrito Muito bem Eu queria mandar um abraço Aqui Sabe pra quem? Olha só Pro meu amigo Derli Né? Derli Opa A Cláudia A Helena O Helena Muito bem Pra todas as Helena Chico Costa A Neuza A Neuza Todas as Neuza Isso Muito bem Meus amigos aí Que me curtem Nas redes sociais São tantas pessoas A Nadir A minha amiga Nadir Opa Nadir Toda a galera Do hospital Minha amiga Sueli Também Sueli Um beijo pra você Obrigado pelo carinho Viu? A Nadir trabalha no hospital Né? É Pois é Que maravilha Isso aí Enquanto o nosso amigo O Michael Jackson se prepara Você já passou lá o disco? Alba Chaves Alba Chaves Alba Chaves Quanto tempo Minha amiga A gente não se vê Né? Alba O Louro Né? A gente vê essa galera Faz um tempinho Né? Exatamente Ô Louro Um abraço pra você Eu vou convidar você Louro Pra você vir Eu sei que você faz Programa aqui Mas eu tô te convidando Pra você vir aqui Cantar a música Do Chibiu Tá? Tá A música do Chibiu Que essa música é um sucesso Ele canta lá no programa Por falar em música do Chibiu Sim Tem aquele nosso colega Miguel Farias Né? Miguel Farias Muito bem É Miguel Farias Um abraço pra você Né? Então gente Essa música Que o Louro canta A música do Chibiu É uma bala Viu? Só tem na Bahia Mas ele canta Essa música é um sucesso Né? Tá tocando Em qualquer lugar do Brasil Né? Em todo o país É o meu amigo Louro 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 Lourenço Louro Lourenço Muito bem Senhor diretor Marisete Ferreira Marisete Ferreira Um abraço Um abraço pra você Marisete Ferreira E por falar em Marisete Ferreira Tem a nossa amiga também Elisete Ferreira Elisete Nossa amiga Marisa Felipe Lá de Barretos Marisa Felipe Tia Eva Tia Eva Do Mato Grosso Karine 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 Um beijo pra você Muito obrigado Janete 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 Todo mundo aí ligadinho Né? Que maravilha Gente, um abraço pra toda a galera Caçapava do Sul A Clemilda Clemilda Maia Olha, um abraço pra você Um abraço também pra Selma Selma Ribeiro Né, Janine? Clóvis Clóvis, né? Os parceiros nossos Que trabalham aqui Né? Que maravilha Pra toda a galera Da Amaral TV Né? Palhaço Lima O Palhaço Lino Eu tô igual Velha Suda Você fala uma coisa Escuta outra Dá pra ser nossa Ah Ah, entendi Deixa eu mandar um abraço Aqui pra toda a galera Aí do SBT Né? Que o pessoal Pega sempre cantores aqui Pra levar no programa Do Ratinho Muito bem, né? É a Leia que leva Na Janete Muito bem E tem a nossa amiga também A Dani Pessoa Né, Magrini? A Dani Pessoa Ô, Dani Olha, linda Beijo pra você Viu, Dani? Você tá uma gata Viu? Tá uma gata Miau Tá linda E eu Particularmente Vou mandar um alô Pra toda a família Né? É, pra todas as noras Todos os netos Todos os filhos Um abraço pra todos Que Deus abençoe a todos Maravilha, maravilha Ô, seu diretor Tem mais alguém aí Que quer receber um alô? Sandra Gomes Sandra Ah, maravilha Um abraço Pra ela, né? Nossa amiga que vem hoje também Exatamente Melris Silva Isso Legal Melris Silva Daqui a pouco É um programa dela, né? Daqui a pouco Daqui a pouco Maravilha Ô, Jane Ô, seu diretor Que tal nós acordar? Tem quantos minutos pra mim ir embora? Acorda, amor Falta muito Falta muito? Falta muito? Então, acorde da amor, diretor Que essa música é um sucesso Vamos ver se sai É É Magrinho Vamos lá Pode ser essa, pode ser essa Pode ser Legal Essa música toca também lá na Rádio Pôr do Sol em Caçapapa do Sul É sucesso Mas nunca é tarde pra recomeçar Já fiz de tudo pra te conquistar E você não quis Já descobri qual foi a razão Estás tão longe do meu coração E você não quis Diz pra mim Logo a verdade Se existe alguém No seu caminho Machuca logo de uma vez Pra que eu não fique Iludido Perdi um grande amor Não tem mais jeito Deixou a cicatriz dentro do meu peito É só a dor Amar alguém que não ama a gente Dar um vazio é tão diferente É tão ruim Dessa vez Dessa vez Não vou me apaixonar Quero amar Só o meu coração Só vou gostar de mim Que é só assim Que eu te esqueço Dessa vez Não vou me apaixonar Só vou gostar de mim Quero amar Quero amar Só o meu coração Só vou gostar de mim Que é só assim Que eu te esqueço Só vou gostar de mim Só vou gostar de mim É verdade Porque as mulheres Elas deixam a gente Com o coração partido no meio Faz a gente ficar alegre Depois joga água fria na gente E deixa o coração magoado E por isso que eu fiz essa música Só vou gostar de mim Muito bem Para você contratar o Magrini Para ouvir esse bolerão aí Ao vivo Você já sabe O telefone é o 966-535-667 É o telefone do sucesso Tá bom? Ô Jane Chega para cá por favor O que você Você tem algum comunicado Fique à vontade Então Sim Vou mandar um alô aqui Para Toninho Sanfoneiro Lá em Minas Opa Um alô para todos os mineiros e mineiras Né? E amigos do Ronaldo de Vuga E todos os grupos Né? Que estão assistindo Né? Uhul Para a nossa amiga Maria José Bina, né? Minas Gerais E para a nossa amiga Madalena da Antunes Ah, Madalena da Antunes, né? Autoescola É Autoescola Antunes Ela vai fazer parte também aqui Ela vai ser nossa parceira Aqui do programa do Magrini E também É o meu amigo aí Das lojas, né? Da camisaria Fascino Epa Viu? Viu meu amigo? Você vai fazer parte também daqui Você vai ser nosso parceiro aqui na Maral TV Que você vai vender mais Até porque A camisaria Fascino Trabalha com uma Uma variedade De tecido De camisas Manga longa Camisa manga curta Que realmente é muito especial Eu sou cliente lá Você sabe disso, né? Jânio? Você sabe, né? Eu mandei um alô também para o nosso amigo, né? Jorge também Jorge Matheus Só que não é a dupla de cantor, não Lá da Betel Da Betel Muito bem Tá aí Aqui assim Aqui a gente fala, né? Dos amigos Manda um abraço Para o meu amigo aí Itamar Terra Nova, né? Eu falei O Jânio O meu celular Deve ter algum comunicado Algum recado Se você mandou algum comunicado aí para o Magrini Pelo meu WhatsApp Por favor Ele está totalmente descarregado Viu? A Jânio Eu acho que a Jânio vai colocar, né? Um alimento nele Para depois a gente poder falar com os amigos aqui Também pelo WhatsApp, né? Então É Bom É isso aí Tem mais chamadinha aí para o comercial? Tem Tem chamadinha aqui no comercial Fazer aqui mais uma chamada Para a gente começar a soltar a música Não saia da sintonia Daqui a pouco o Magrini volta aí Com mais música para vocês Boa noite Marcenaria Nascimento, meu amigo Móveis Planejamentos De primeiríssima qualidade Né? Então tá aí Para você que Você quer fazer o seu móveis Presta bem atenção nesse nome, né? Marcenaria Nascimento Móveis Planejamento Guarda-roupa Armário Cozinhas Banheiros Laca E pátinas Em várias cores Tudo em dez vezes, né? Sem juros Aceitamos todos os cartões de créditos Rua Eugênio Guidugli Número 1402 Jardim Castro Alves São Paulo Telefone É o 566-6255-81 WhatsApp É 99406-3703 É o telefone para você entrar em contato com a Marcenaria Nascimento, tá? Bom O Jane Vamos falar aqui, sabe de quem agora? Olha só Funilaria e pintura Papai Noel São Bonifácio Trabalhamos com nacionais importados em geral Restauração de para-choques Polimento E cristalização Do seu automóvel Seja nacional Ou seja importado Né? Tá legal? Funilaria e pintura Papai Noel Na rua Professor Hermínia Sampaio Número 19 Parque Grajaú São Paulo Altura da Belmir Marim 1291 Bem próximo ao Banco do Brasil Legal Tem mais aqui Jane Eu quero que você me ajude Por favor Fica difícil Uma grina sozinha Só tem uma mão Duas Vamos lá então Deixa eu ver aqui Também falar no Chaveiro Santa Bárbara Né? Chaveiro Santa Bárbara Quando você pensar em chaveiro Pense nesse nome Chaveiro Santa Bárbara, né? Trabalhamos com chaves codificadas Chaves comuns Chaves tetra Chaves portográficas Chaves automotivas Nacionais importados Muito bem O telefone do WhatsApp Vou passar pra você agora Muito bem É o 96694 5196 Chaveiro Santa Bárbara E o endereço Olha o endereço Jane Vou passar agora Rua Professor Adolfo Piero Machado Bem próximo ali do mercado Gualtieri, né? Ao lado Jardim Santa Bárbara São Paulo E-mail Chaveiro Santa Bárbara Ponto desde 1980 Ponto com ponto Perdão Desde 1988 Hotmail.com Chaveiro Santa Bárbara Esse aí você não vai esquecer Um abraço ao meu amigo Yalas, né? Muito bem, Jane Põe lá, por favor É isso aí, né? E um abraço Para o nosso amigo Zé Hilton, né? O Zé Hilton Muito bem É família toda É tanta gente aí, né? Maravilha Cocaia toda Dá uma olhadinha, Jane Para mim Lá no celular do Magrini Lá, por favor Ele está com fome Tá bom Legal, gente Bacana aí Eu quero mandar um abraço Para você aí Do Mato Grosso Do Goiás Você que mora também Em Santa Catarina A minha amiga Sônia Pereira Beijo para você Soninha É, legal Jane, vou deixar Apresenta o programa Que eu vou lá Olhar o telefone Eu vou Fica você aqui, por favor Não, eu vou, não Sério? Então tá Eu quero mandar um abraço Para você que mora Em Tocantins Brasília Alô, galera de Brasília Goiás Todo mundo aí Nos assistindo Um grande abraço Para você Um grande abraço Lembrando que No próximo programa Vai estar aqui O Luiz Cantor O Luiz Romântico O homem que é idêntico Ao Roberto Carlos Parece demais, né? E vai cantar aqui Umas canções aqui Umas músicas Dele também Sua autoria própria E também música Do rei Roberto Carlos Tá bom? Então vocês aguardem aí Bom, tá aí Então eu quero Tá pronto aí? Como que ele chama? Diego Nilson Bom Gente, eu queria chamar aqui Um cantor Ele já teve aqui Ele já pisou nesse palco E não faz muito tempo não, viu? Alguns minutos Vem aí Para cantar Um grande sucesso É o cover Do Djavu Ele Diego Nilson É show Entra meu amigo Jani, microfone Bamba 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 Dejavu E DJ Juninho Portugal Agora vem dançar 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 Agora vim dançar, 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 mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar, com a mão pra cima, vai pra frente zungando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar, com a mão pra cima, vai pra frente zungando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura, vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora, vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma, toma Tome que 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 toma, toma Agora Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Agora Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Valeu! Segura, vovô! Valeu! Obrigado! Estamos aqui, meu amigo Segura esse aqui, por favor Esse aqui é o meu grafão do Magrini Valeu, muito obrigado É mais comprido, né? Diego Você Faz só uma pequena apresentação Michael Jackson Que o tempo está passando, né? Vamos lá? Olha só Aqui vou te falar Valeu, galera Aqui a gente toca de tudo, né? É bom, né? Quando eu falo que o programa do Magrini É Magrini show popular Porque aqui realmente Olha só Grande cantor Grande capela, hein? Meu amigo Segura, vovô! Segura, vovô! Olha as palmas aí Nossa senhora, rapaz! A plateia aqui está, olha Nossa, viu aí que galera? Maravilha! Meu amigo, mais uma vez Por gentileza O telefone de contato Muito obrigado Ih, tem que pegar a cola aqui Pega a cola, isso Eu vou trazer Deixar bem ali no painel, né? É Daqui a pouquinho Eu queria mandar um alô também pra você Que está nos assistindo, né? Lá A minha querida amiga Alegria Por que alegria? Alegria é o nome dessa moça Que ela mora lá no Afegão Lá no Afegão Afegão, né? Lá na Cidade Santa Por onde andou Jesus Cristo Jerusalém Por ali, né? Então, ela tem o nome de alegria Porque ela só anda sorrindo É muito alegre, né? Um beijo pra você Minha linda Vocês aí Que moram aí, né? É no Como é que fala? Na Terra Santa Jerusalém, né? Todo mundo também assistindo O programa show Do Magrini Com o Magrini aqui Muito obrigado Pelo carinho de vocês, viu? Ô meu querido Agora Encontrou a cola É 11 São Paulo 958030783 Repetindo 11 São Paulo 958030783 Legal Olha Meu amigo Diego É Diego 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 Show Show Tem uma surpresa pra você aqui Pra você e pra sua mulher ali Vou cantar essa música aqui É homenagem pra você e pra ela Vai dar tempo, diretor Essa música aqui serve mais pra você do que pra ela Mas vai dar tempo? É mais pra nós homens É Sabe por quê? Sim É aquela música assim, ó Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Então tu vai cantar isso aí No outro programa Porque já tá chegando já o final, né diretor? Isso Tá bom? Vamos deixar pro próximo programa Se você canta Convidado aqui Tá bom então Tá bom meu querido? Um abraço pra você Tudo de bom, viu? Sucesso pra nós Toma um cafezinho ali quentinho Que a nossa amiga Juliana Vai te servir lá, viu? Ô Jane Chamar você pra cantar aqui Acorda Amor Tá Então eu queria mandar um abraço aí Aos moradores, né Lá de Itapecerica da Serra, São Paulo Também que estão nos assistindo Os meus amigos também lá do Vamos dar uma passeada Lá pela Bahia É Bahia, terra boa Cidade alta, cidade baixa Você aí de Itabuna, Cruz das Almas Ipirá, Léus na Bahia também Tá nos assistindo Mandar um abraço aos meus amigos também É, lá de É, como é que fala? Lá, cidade É, de Tocantins Muito bem Tá todo mundo aqui Mandando, né Aqui o zap aqui pra Jane E dizendo que o programa Tá chegando lá Legal Tá todo mundo assistindo Lá no telão, né Inclusive Caçapava do Sul Meu amigo Ed Moreno Tá lá, né Com o telão Lá nos estúdios da rádio Por do Sol Assistindo nós lá, pô Coisa boa, né Não corta aqui não Microfone, pelo amor de Deus Opa Deixa eu ver Ah, Jamília, né É, Jamília Jamília Teixeira Cidade de quê? De Bagé? Família Teixeira De Cidade de Bagé Fala você, Jane Família Regis de Santana Da Boa Vista Olha Um abraço para Vieira Acordeonista Em Duraznal Tudo em município de Caçapava do Sul Eita coisa boa Ô gente Muito Olha Você não sabe o quanto Eu estou aqui, né Contente e feliz com vocês aí Do Rio Grande do Sul Porque, olha A música Acorda Amor Começou a tocar na rádio Por do Sol, né E o meu irmão aí Eu falo meu irmão Porque esse cara Para mim É mais que o irmão O Ed Moreno Ele fez questão De colocar todas as músicas De Jane e do Magrini aqui Na programação Da Rádio Por do Sol E toca nossa música Lá, direto na rádio, né Ô meu irmãozinho Muito obrigado Deus lhe pague a você, viu Você é um grande ser humano, cara Parabéns para você mesmo, viu Muito obrigado E aí foi se expandindo também Lá em Pleno, né É Nosso amigo Davi Ferreira Isso Nosso amigo Lucena Isso, exatamente Isso O que mais? Eu também ando tocando Nossa música Então É E deixa eu falar Um pouquinho aqui também Olha Diga Mas Eu estava lembrando Agora eu não lembrei mais Nossa, me empurrar, Jair Maria das Graças É Lá na Bahia, né E Antônio, né Nosso amigo Jurandir Jurandir Garcia De Nova, né Muito bem Meu amigo Jurandir O Ceará, né Do Bá também Um abraço Meu amigo Zé do Assado Zé do Assado, Tieta Quem? Obrigada Alba Chaves Um abraço Um abraço Um abraço Para você Do tamanho do metrô de São Paulo Viu? E lembrando Muito bem É, lembrando que a gente iniciou, né Com Alba Chaves, né Com certeza Leia, né Leia, muito bem Teve uma outra loirinha Também que a gente iniciou Com ela, né Mas Grande abraço Um abraço Pois é Um abraço Um abraço Deixa eu mandar um alô Maravilhoso, né Maravilha Maravilha Que mais, Jane Para Cris Para o Flávio Olha Para a Lívia Para a Lívia Eu vou trazer um camarada Aqui nesse palco Logo, logo Eu falei com ele Consegui falar com ele Mas ele está viajando, né Ele está fora de São Paulo Esse cara Esse cara Ele morreu Ele morreu de verdade Ele tem um atestado de óbito, né E renasceu Ele foi para a Câmara de Gelo Lá E o caboclo ressuscitou É Então eu vou trazer ele aqui Para explicar para vocês O que aconteceu E o que foi que ele viu Lá do outro lado do mundo, tá Aqui é Aqui é parecido com o programa do Ratinho É quase igual A diferença é que lá no Ratinho Tem aquelas balharinas bonitas Que não tem Eu vou trazer para cá É Mas a audiência Nós estamos batendo, viu De igual para igual, viu Magrini show aqui Na Amaral TV Com o Ratinho do SBT Tá igual O Ibope aqui, diretor Tá batendo, viu Que maravilha, né Um alô aí para os meus baixinhos Muito bem Lorenzo Itales Sim Richard Vavá Anê Tá todo mundo lá Até o Sim, lá nos Estados Unidos O pessoal está ouvindo a gente, né Na França Nós temos amigos na França, né O seu José Ferreira Né A Vânia A filha, né A Sara Toda a família Maravilha 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 Ô, Jane Vamos cantar aqui uma música Aqui Que ela gosta Eu não sei se já está engatilhado, diretor Se dá tempo Dá tempo Acorda, amor Acorda, amor Vamos lá Se for eu Se for ele Se for uma vez Nós canta Essa é música Estou perdida, amor Estou perdida, amor Penso não te ver Mas só tenho olhos pra você Me perdoe, amor Me perdoe, amor Por quê? Por quê? E quando me beijam Me abraçam Me fascina O teu beijar Tuas cariças me faz Te querer cada vez mais E se me trai Ainda assim Não tenho raiva de você Bate a saudade E me leva pra você Você me atrai Me enfeitiça e domina Eu te amo demais E quando me beijam Me abraçam Me fascina O teu beijar Tuas cariças me faz Te querer cada vez mais E se me trai Ainda assim Não tenho raiva de você Bate a saudade E me leva pra você Você me atrai Me enfeitiça e domina Eu te amo demais 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 Eu te amo demais Ei, sucesso, Jane Coisa boa, né, Jane Olha só Então, Jane Fique aqui, por favor, viu Deixa eu ficar do lado de cá Muito bem Seu diretor Quando estiver pronto Aí o senhor me avisa, viu Olha as palmas Olha as palmas Olha as palmas Tá pronto? É o Beto É o Beto Bom, Jane Eu vou chamar ele aqui Bom, já estou chegando quase ao final do programa Mas graças a Deus que ele conseguiu arrumar o pneu do trem, né Furou o pneu do trem Mas ele conseguiu trocar a roda do trem E chegou aqui em cima da hora Mas eu quero chamar ele aqui Beto Silva Com vocês Receba com carinho o cantor Beto Silva Pode entrar, Beto Silva, por favor Ama seus defeitos É minha habitude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra e nem coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Pra Deus a jóia, se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixona Essa vai especialmente a toda galera da cidade de Cajazeiras, Paraíba Minha terra natal E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixona É sucesso, Tony Silva É Beto Silva, né? Beto Silva, muito bem Manda ver aí, Beto Silva Eita, aqui ao vivo, gente Beto Silva é sucesso Ei Beto Silva, muito prazer, viu? Seja bem-vindo aqui ao palco, show aqui do Magrini, show Rapaz, que música bonita, cara É uma música, uma regravação da banda Sem Paria Sem Paria Eu gosto muito dessa música e Vim quer estar no seu programa hoje aqui pela primeira vez No seu programa Magrini Maravilha, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite Rapaz, você chegou quase atrasado, não foi? Sim, sim O trânsito, né? O trânsito Trânsito, eu já imaginei já Às vezes atrasa um pouquinho Mas estamos aí, né? Graças a Deus deu tudo certo Graças a Deus, né? Vamos cantar mais Daqui a pouco você passa o seu telefone de contato pra show, tá bom? Beleza, Magrini Só lembrando que essa música é de minha autoria Lembranças de Boqueirão Maravilha Simbora Simbora E esse é o meu mais novo sucesso Em homenagem à minha terra natal No estado da Paraíba Em um povoado chamado Boqueirão Em ritmo de vaquejada É muita sassade Tenho saudade da minha terra querida No estado da Paraíba A querida Boqueirão Onde eu morava Numa casinha de taipa Numa vidinha facada Com meus pais e meus irmãos Em casaseiras Eu faria paz e feira Trazia sacola Cheia de uma rapadura e pão Eu ansioso esperando Sua chegada No terreiro lá de casa Brincando com meus irmãos Tanta saudade Eu tenho do meu sertão Tanta saudade Da querida Boqueirão Tanta saudade De um tempo que não volta mais Tanta saudade Que eu tenho dos meus pais Me lembro ainda do pé de seriguela Vem do lado da cancela Vem do lado da cancela Também do pé de joal Na sombra deles Eu brincava todo dia Tomava vapa e na água feia Nos rios daquele lugar Tanta saudade Tanta saudade Eu tenho do meu sertão Eu tenho do meu sertão Tanta saudade Tanta saudade Da querida Boqueirão Da querida Boqueirão Tanta saudade Tanta saudade De um tempo que não volta mais Tanta saudade Tanta saudade Da querida Boqueirão Da querida Boqueirão Tanta saudade Tanta saudade De um tempo que não volta mais Tanta saudade Tanta saudade Que eu tenho dos meus pais Ei, é sucesso, Beto Silva Meu amigo, que música linda, rapaz É verdade, essa música faz me recordar muito As minhas origens Onde eu nasci, os meus pais Eu estava quase chorando ali Infelizmente eu não tenho mais pai nem mãe Mas levo sempre no coração a lembrança dele Meu Deus, que legal, cara, bacana Estamos aí Rapaz, olha Vem mais vezes aqui no programa do Magrini, viu? Com certeza, vou vir mais vezes Se você prometer pra mim que você vai cantar desse jeito Sim Vou chamar-se pra cantar lá no meu restaurante Gostei muito do seu visual também Você lembra muito do Fernando Mendes Sou fã do Fernando Mendes O cantor Fernando Mendes, parece muito Ô meu primo Fernando Mendes, olha só Eu acho parecido com você, macho véi Então, ô Beto Meu amigo, o telefone pra contato Pra show Então, o meu telefone pra contato é 11 São Paulo 952-7842 Beleza? Pode chamar no zap No zap E todas as redes sociais aí Beto Silva, show Pode puxar lá no meu facebook Fazer meus vídeos As grandes apresentações que eu já fiz Que maravilha E teve aberta aí Beleza? Tá vendo aí, viu? É meu amigo aí O você Estêndio Melo Show Não é só na tua televisão Que vai carabou não Aqui vem também, rapaz Tá certo? Olha só Viu, viu Estêndio? Vem pra cá também E você pra cantar mais eu aqui Pra gente fazer aqui um duelo aqui De viola aqui junto Um abraço Meu amigo Estêndio Melo Show Viu? Logo em breve Vou estar no seu programa também Se Deus quiser, viu? Bom Quero mandar um abraço também Pra Alba Chaves Que é o grande produtor Que sempre tá agendando comigo aí As minhas apresentações Então, aquele abraço pra Alba Chaves Beijo Legal mesmo, Beto Obrigado Beto Silva Receba um abraço Passa lá no restaurante Da emissora E toma um cafezinho Que te dá, viu? Beleza Obrigado Grande, Beto Uma salva de palmas Pro Beto aí, maestro Cadê as palmas? Aí sim É show Ô, Jane Meu diretor Por gentileza A música Essa música Vai pra Índia do Brasil Que ela gosta muito Pra Sônia Pereira também Lá do Paraná Vamos lá Então, Acorda Amor É Chama a minha parceira Jane pra cantar comigo Não sente o calor Do meu corpo E finge não sentir Os beijos meus Você está tão diferente Já me esqueceu Já me esqueceu Os beijos já não são os mesmos Abraços apertados Se folgaram Parece que o seu querer Deixou de me querer De me querer Me diz pelo amor de Deus Por que quer ir embora Embora Não deixe o nosso amor morrer Por favor, acorda Acorda O nosso amor foi tão bonito Não deixe ir embora Se você estar adormecida Se você está adormecida Por favor, acorda Não deixe o meu amor de Deus Não deixe o meu amor de Deus Não deixe o meu amor de Deus Deixou de me querer 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 Me diz, pelo amor de Deus, por que quer ir embora? Embora Não deixa o nosso amor morrer, por favor, acorda Acorda O nosso amor foi tão bonito, não deixa ir embora Embora Se você estar adormecida, por favor, acorda Se você estar adormecida, por favor, acorda Se você estar adormecida, por favor, acorda Acorda, amor Obrigado Maravilha Ô, maestro Valeu Estamos chegando ao finalzinho do programa Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, né? Todos os artistas Meu amigo, vem pra cá você Todos os cantores que passaram aqui no meu programa Por gentileza Vem pra cá Você também Ô, Mário Todos vocês, por favor Chega aí, Mário Vem cá, Mário Por gentileza Eu queria agradecer a Deus por mais um programa realizado aqui, né? Direção artística Vovô Amaral Apresentador Vem sem blusa mesmo Esse cámaro aqui Humilde, né? Humilde da multidão aí de vocês Gente, um grande abraço pra vocês Muito obrigado Que Deus abençoe a todos vocês É isso aí Deus abençoa, né? A todos, né? Obrigado, meus amigos, pela presença de todos vocês aqui Tem tempo ainda, diretor? É eu agora? Pra cantar? Então simbora Ficam vocês aqui Eu vou dançar com a Jane aqui Vamos lá Tchau, gente A sensualidade do seu olhar A sensibilidade das suas mãos Pra fazer carinho não tem igual É Beijos iguais que eu nunca encontrei Paixão como em você Paixão como em você eu nunca pensei Te encontrar É Preciso desse amor na minha vida Paixão desenfreada, tão sucida Vem me ajudar Essa nossa paixão já foi vivida Passado tão presente em nossas vidas Preciso me acalmar Vem me ajudar 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 Não pense se um dia eu te deixar, não é que essa paixão vai se acabar. Não vai, não vai, não vai, não vai, tente entender, tente entender, tente entender. É preciso desse amor na minha vida, paixão desempreada tão sofrida, vem me ajudar. É, essa nossa paixão já foi vivida, passado tão presente em nossas vidas, preciso me acalmar. Vem me ajudar, vem me ajudar. Vem me ajudar, vem me ajudar. Não pense se um dia eu te deixar, não é que essa paixão vai se acabar, não vai, não vai, não vai, não vai. Tente entender, tente entender, tente entender. Um abraço. Um abraço a todos. Boa pessoa. Obrigado, meu Deus. Boa pessoa. 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 Obrigado.